Oi, 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 isso aqui é pra... Pô, não tá morando por quê, caralho? Vai, toma. Pô, não? Ai, filha da puta! A nossa companhia vai ajudar muita gente. Porque muita gente tem um sonho de ser ator, atriz, não sabe? É esse daqui que eu falei. Nossa, que hora! Favela não só tem bandido, droga, crime, bala perdida e invasão, não. Favela tem gente honesta que acorda cedo, dá duro e sonha com dias melhores. Você conhecerá pessoas igual a mim... Por que você tá nessa vida, cara? Igual você. E só precisam de uma oportunidade. Nem todo mundo que mora na favela é vagabundo não, cara. Você tá maluco? Escuta o que eu tô te falando. Não sei o que é esse. E você vai se encantar com uma história nunca antes contada sobre uma favela. Eu sou uma mulher, o corpo de um homem, você tem que morrer, você sabe? Todo mundo tem dois lados. O lado bom... E o lado ruim. É pelo lado bom da maior favela da América Latina. A rocinha... A rocinha é minha! Porra! Porra!